Oi meus amores, tô trocando o Enzo aqui, e aí eu queria mostrar o lookinho dele pra vocês, que no caso é um macacãozinho fechado, com tênis, gente, olha esse tênis, que coisa mais linda do mundo. Eu comprei lá no March, eu vou mostrar pra vocês, né? E aí tá grande nele ainda, mas ele consegue usar. Ai gente, e isso aqui eu coloquei ontem, olha, chegaram os quadrinhos dele, e eu queria mostrar pra vocês, olha a girafinha, o elefante, e uma orçã, olha o orçã, olha o orçã, olha que lindo que ficou. Agora eu tenho que arrumar uma bandejinha pra cá, e eu acho que eu vou pintar os móveis dele, no caso que acomodei o berço. Peraí, meu amor, de azul. Meu amor, de azul a gente vai pintar, não é? Aí eu vou pintar com um tomzinho de azul um pouco parecido com esse, deixa eu ver se tem algum tom aqui que seja. parecido com o que eu quero. Acho que não. Não. Tem nada que pareça com o que eu quero. Vai ser mais ou menos assim, ó. Peraí. Assim. Ó, esse azulzinho aqui, exatamente esse azul aqui que eu quero. Ai gente, eu acho que ia ficar muito bonito. Ela quer subir no quarto do neném. Agora eu vou trocar ele. Eu vou deixar você aqui. Não pode subir ali, filha. Tem cício ali, eu tenho que arrumar minha casa hoje. E eu acho que tem gente que fez cocôzinho. Hoje a gente acordou cedo porque eu precisei fazer um favor pro Davis. E num... Tipo numa loja de material de construção pra alugar um negócio dele. Pode subir ali, meu amor. O neném tirou o papato. O neném tirou o papato porque o neném vai trocar de roupa. A gente já chegou em casa. É na hora que a gente saiu. Ah, ele é da Carter, gente. De seis a nove meses. Esse sapatinho. É... Na hora que a gente saiu, a Georgia. Tchau, nossa... Tchau, você daqui. Vocês estão vendo, né? Tchau, nossa casa. Ai gente, essa menina não aguenta essa menina. Ai gente, como eu coloquei esse macacãozinho nele, agora eu coloco ele de volta no... No cabide. Deixa eu pegar o cabide. E eu compro esses cabides no Walmart. Aí tem o azul pra ele e o rosa pra ela. Na verdade eu peguei emprestado da Georgia uns rosas. Porque tinha acabado dele. Aí quando eu fui na noite novo eu tenho que comprar. Isso são coisas que a gente tem que colocar na lista. Porque a gente não vai lembrar na hora que a gente chegar lá. Deixa a mamãe ver o que tem aqui. Ui, tem cocôzinho, gente. Tem bastante cocôzinho desse neném. Pega. Tem que pegar lá em cima onde vocês estão. Eu tô apoiando vocês aqui. Ops. Pega atrás. Tenho certeza que vai ficar limpo. E a Georgia tá ficando ali nas coisas. E aí... É... Peraí, deixa eu me limpar. Eu ia passear com eles hoje de novo na loja. Essas coisas. Mas... Tava muito cedo. Na verdade ainda tá um pouco cedo. Acho que são nove horas agora. Oito e pouco, nove horas. E a Ross Marshalls, essas lojas, normalmente elas abrem nove e meia, dez horas. Então, eu não ia ficar lá uma hora esperando, né? Quer dizer, mais de uma hora. Aí eu vim pra casa. E aí eu queria ir nos correios pra eu mandar um negócio pra minha irmã. Mas... Você vai subir, filha? Você não pode subir aí, meu amor. Você vai cair. Mas... Mas... Espera, gente. Esse pezinho que deu vontade de almoçar, gente. Então. Mas, como que eu vou pegar uma caixa pesada? O Andrew num lado e a Georgia num outro. Não tem como. Eu tenho que esperar alguém ficar aqui com as crianças pra eu poder ir lá. E é isso, gente. Aqui eu já terminei com a troca. Bebi a... Meu Deus do céu. Que perigo, gente. Mamãe tem que jogar isso aqui no lixo. Aí. Eu fico de olho num... Fico de olho num... Fico de olho num... Cuidando do outro. Ok. Vou colocar uma fraldita. Na verdade, vou passar um pouquinho de pomada. E vou passar um pouquinho de pomada na boca dela. Georgia, vem aqui passar isso aqui na boca da Georgia. Passa na boca. E aí? Eu passei. Eu coloquei... Passei. Eu pedi pra ela passar na boca porque... Ela tá com a boca muito ressecada. Mas é falta de água mesmo. Porque a Georgia, ela não toma água. Eu tenho que começar a dar água pra ela. Pra hidratar, né? Todo mundo precisa de água. Agora eu vou dar uma teta, pessoal. Uma teta. E hoje... Hoje não. A Sarah! A Sarah! A Sarah! Ai, mãe, que coisa sata. Quanta roupa. Georgia ontem dormiu às 5 horas da tarde. Bibi, mamãe vai sair? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nanau. Deixei ela lá. Preciso de um controle. Ai, peraí. Pra pausar isso aqui. Ou pelo menos baixar. Oi, amor! Ai, filha, a porta abriu. Sorry. E aí, mamãezinha vai dar teta. Peraí. Ai, gente, como ele tá pesado. É... Eu ia falar hoje. Esse mês, ele é o mês... O mês... É... Como fala comemorativo? Não sei. O mês da amamentação, né? Eu tinha visto. E aí, eu queria conversar com vocês. Quanto tempo vocês amamentaram? Peraí. Eita, que foi. Por quanto tempo vocês amamentaram? E qual foi a experiência de vocês? Vocês gostaram? Ou isso aqui é um picadinho? A porta, filha, a mamãe tá dando teta pro neném. Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Vocês sentiram falta depois que vocês pararam de amamentar? Vocês sentiram que eu tô livre quando vocês deixaram de amamentar? E qual que é a melhor experiência que vocês tiveram? Porque tem mãe que pode ter amamentado o primeiro e não o segundo. Ou vice-versa amamentado o segundo e não o primeiro. E... Ou ter dado sua fórmula. Ou ter dado sua leite, que nem eu. Então, eu queria saber como que é a experiência de vocês, né? O que que... O que que vocês sentem em amamentar? Porque a minha sensação, na verdade, as minhas experiências, né? Com a Georgia e com a Enzo... Tô batendo no meu tempo, tá? Gente, do céu, meleza, criança. As minhas experiências foram com a Georgia. Foi muito mais... Eu sou top. Tipo assim, tô alimentando a minha filha. E com o Enzo, tudo, na verdade, não foi só isso. Mas tudo já foi muito mais... Tipo, foi mais... Como pode dizer? Tipo, parecia um robozinho, assim, sabe? Tipo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. É... Faço... Não faço isso. Faço... Sabe? Da Georgia não. Da Georgia eu vivi a experiência mesmo, porque era a primeira experiência de tudo. E o Enzo já é uma coisa, tipo assim, já sei fazer, vou fazer, sabe? Ai, eu não mostrei pra vocês, gente. Não liguem pra minha casa. Então sai, filha. Não liguem pra bagunça da casa que tá uma zona. Mas eu coloquei três quadros ali em cima também. Vocês gostaram? Olha. Aí eu tô pensando em tirar aquela... Aquelas duas luzes dali de cima e colocar três. Um em cima. Tipo assim, um em cima de cada quadro, né? Pra gente ficar legal. Que foi, filha? E... Com ele foi muito mais assim, muito mais automático. Que que foi? Você tá me olhando aí? Agora ele não ama assim, ele não ama em pé. E esse Georgia tá pulando no seu berço, filho. Pra quem quiser saber onde eu comprei aqueles quadros também, eu comprei no AliExpress. Não sei o nome do vendedor. Depois eu procuro se vocês quiserem. Eu tô com medo de mostrar alguma coisa aqui que não pode. E... O da sala também foi a mesma coisa, gente. Olha esse cabelo! Tá podre, gente. Podre, podre, podre. E o cabelo dele, gente, bem mais claro que o meu. Olha isso. Bem mais claro que o da minha mãe, gente. Todo mundo fala que eu falei isso com a minha mãe. Tá frio! Tá frio, filha! Mas é isso, meus amores. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico sobre a amamentação em... em... com a amamentação em homenagem a esse mês. abismaz 900 milímetros... tchau, mas não é isso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.